Música Não briga a contar um caso que se deu no capitão Era um dia de domingo, eu cheguei no hospital E uma mulher chorando no meio do pessoal Produzindo um garotinho que passava muito mal Mandaram chamar um médico que estava de plantão Mas ele muito orguloso nem sequer deu atenção Namorando uma enfermeira em outra repartição E o garotinho doente só batia o coração Passou-se mais de uma hora, o médico não atendeu Na falta de assistência, o garotinho morreu A mulher disse chorando, doutor, o menino é seu Ele vem do filho morto, mas na hora enlouquecer A falta de assistência nos hospitais continua Sendo pobre fica ao fora, exposto do sol ou a lua Quando chega um doente, seja durmado na rua Doutor, o senhor atenda, que pode ser gente sua Quando chegar um doente, seja durmado na rua Doutor, o senhor atenda, que pode ser gente sua Doutor, o senhor atenda, que pode ser gente sua Quando chegar um doente, seja durmado na rua Doutor, o senhor atenda, que pode ser gente sua